Obrigado pela moral, está com a gente aí Capitão Géber, obrigado pela moral, irmão Temos juntos Parecia um sonho Você sempre sorriu Obrigado, gente, obrigado, meu Deus, minha Nossa Senhora Alô, Richard Mas tudo acabou Quer trabalhar não, né, rapaz? Tudo era uma raça Você tinha outros sonhos E eu fui me entregando Sem mais nada a pensar Às vezes a gente se dá Pode colocar os óculos, hein Não dá pra adivinhar Se vamos vir ou chorar Tá me pedindo pra te ouvir Suas promessas já não são nada Eu sei que vocês sabem essa Eu tô tentando me recuperar Alô, seu Manel da padaria Pode trazer o pão, hein É hora do cafezinho É pão com cerveja, papai É pão com a cama só por teu prazer É couro com coça Procura outro, o problema é seu Vê se me esquece Tchau, 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 tchau tchau Obrigado, gente E tudo aquilo que me fez passar Tanta maldade e falta de amor Hoje me procura pra tentar Me levar pra cama só por teu prazer Não caiu mais nessa Pode me esquecer Procura outro, o problema é seu Vê se me esquece Pelo amor de Deus Tchau, 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 tchau Obrigado, gente Alô, Tiago Muito obrigada, Samarreta Tamo junto Parecia um som DJ Givas